Imposto de Renda da Pessoa Física. E eu te convido para você participar do IRPF 2020, o curso online em vídeos ao alcance de todos, com teoria e prática de interpretação e aplicação da legislação do Imposto de Renda, mais cálculo e preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. E nesta super promoção, o preço caiu de R$ 796,00 por apenas 12 parcelas de R$ 19,10. Mas corra, porque é por curtíssimo prazo. Olha, este curso está super atualizado, inclusive pela reforma da Previdência e mais, está 100% gravado para você começar já e ter acesso quantas vezes quiser por 365 dias. Venha!